E aqui estou eu novamente testando mais um achadinho aqui dos servidores Pra vocês estarem jogando em 2023 Bora matar esse Golden aqui Dragon Ixi, esse servidor é difícil hein Nossa galera, é difícil, mas também eu queria o que né? Tô com nenhum reset? Então vamos lá, vamos começar a falar deste servidor Mas antes eu tenho que me apresentar Pra quem não me conhece ainda, muito prazer Meu nome é Glaucon e eu estou apresentando pra vocês um servidor diferenciado aqui Versão 18.2 O nome do server é Mudrako E como vocês podem ver ali na lojinha A diferencial é que ele já tem duas abas ali no NPC Pra vocês estarem comprando os itens Então daqui a pouco eu vou mostrar outros NPCs Principalmente os NPCs aí de Mago, de Elfa, de BK Que eles tem até três abas Em uma você compra alguns itens de defesa Em outra você compra as magias Em outra você compra as armas de ataque Então é muito da hora esse estilo, esse negócio de abas Eu gostei bastante Ó, vamos ver aqui o de Mago Vou mostrar pra vocês, ó Vocês podem ver que tem alguns sets na primeira Então são os itens de defesa Na segunda ali eu vou abrir, ó Temos vários scrollzinhos de livros Tanto pra Lemúria, quanto pra Rage Fighter Quanto pra SM, né? Os Magos aí Então tem todos os livros que vocês podem imaginar ali Pra quem curte começar com Avery Spirit, né? Igual eu Temos ali algumas magias também de BK E aqui na terceira aba Deixa eu abrir aqui Temos as armas de ataque E também o escudinho ali de Mago Beleza? Então não se perde Já vai nos NPCs aqui Fica atento a essas abas Que é uma novidade aí Vou continuar mostrando pra vocês Essa cidade aqui de Lourença Que tá customizada Vamos lá então Andando aqui por Lourença Aqui já temos a nossa primeira saída E essa ponte aqui Ela já tá customizada também Aqui temos a nossa área PVP Que é onde a gente Ocorre as tretas Os X-Zooms aqui Onde você quer ver quem tá mais forte Temos um portal E aí a gente pega aqui a nossa saída Nossa primeira saída, né? Conhecida por todos Aí onde tem Spider e Dragon Só que aqui tem alguns Monstros diferentes do que outros Moos Tem um Hald aqui Ele não fica normalmente nesse local Mas temos aqui E temos aí os dragãozinhos iniciais Tá bom? Temos aqui o NPC do Mercador Ele também tem alguns itens aqui selecionados E galera Esse servidor como eu já falei Ele tá Season 18.2 E atualmente ele tá na temporada 1.0 Já já eu explico melhor Sobre essas temporadas Mas elas são baseadas Sobre o conteúdo que é liberado no jogo E que vai sendo destravado De acordo com o andamento dos players em game O conteúdo liberado na 1.0 Ele possui algumas novidades que eu já mostro Então já já a gente vai entrar aqui no Roadmap E eu vou mostrar pra vocês E outra coisa pessoal Daqui menos de uma semana Esse servidor aqui Vai tá entrando na temporada 2.0 Onde vai vir muitas atualizações Muita coisa nova Então pra você que quer um servidor aqui Com bastante novidade É esse servidor que eu indico pra vocês É um servidor totalmente novo mesmo Tem poucos jogadores Então aproveita Tá cansado desse servidor Que você tá jogando há muito tempo Vem pra cá Vamos jogar Vou mostrar pra vocês Vem pra um servidor Que o dono tá preocupado com os players Beleza? Eles tem um Discord Um grupo no Discord Depois eu vou mostrar também Eles estão adeptos lá A qualquer comentário Qualquer sugestão Que vocês quiserem dar pra eles Tá bom? Vamos lá então Vamos continuar mostrando aqui Tô mostrando o Blacksmith Aqui temos alguns equipamentos De BK Temos aí a aba 1 Que é os itens de defesa A aba 2 aqui Eu vou mostrar Temos as magias Como eu já falei Aqui tem magia de BK Tem magia de Lord E tem magia do Rage Fighter Também Ó Como vocês podem ver aí Dark Lord Ó que top Então não se perde Galera Não esquece das abas aqui Quando vocês estiverem visitando Os NPCs E aqui na terceira Há algumas armas aí Selecionadas também Pelo servidor Vamos continuar andando por aqui Gostei bastante dessa cidade Tá bem bonitinha Aqui como eu já falei O NPC dos magos Vamos sair pela saída de norte Aqui de Lourença Vamos mostrar aqui O que que tem de spawn Aqui pra vocês Temos Giants Ó que beleza E ó pessoal Eu tô mais ou menos Level 350 Nenhum reset Então só pra vocês Terem uma base aí Como que funciona As experiências Aqui o buff Tá normal Pela Pela NPCzinha Mas como que funciona A experiência aqui Ela é uma experiência Gradativa O que que é isso Pessoal Conforme você vai avançando O nível Do seu personagem A multiplicadora De XP Ele vai diminuindo Ou seja Vai ficando um pouquinho Mais difícil Esse servidor O início dele Pessoal É de 200x Então é uma XP Muito alta E aí depois Ele vai Começando a diminuir Até você chegar No 3x Mas eu vou mostrar melhor Isso pra vocês No site Então vamos lá Depois eu continuo Mostrando pra vocês O mapa aqui Vambora lá no site Aqui nós estamos No site Como eu tô mostrando Pra vocês Temporada 2 Em 6 dias E 5 horas Olha aqui Tá tendo evento Também De Páscoa Até dia 26 Então aproveita Se você começar Ainda hoje Já dá pra você Pegar aí Um evento Alguns dias Do evento Até dia 26 E aproveitar A VIP Que vocês começam Com 5 dias Se eu não me engano Ou 7 dias Temos aqui O Discord Que eu já falei Pra vocês Aqui é o Roadmap Então aqui temos Alguns eventos Aqui por enquanto Tá limitado A 80 reset servidor E Master level Em 200 Temos personagens Até o Rage Fighter E alguns eventos Já conhecidos Por vocês As cidades Invasões E asas Nível 3 Dia 13 de março Foi adicionado As asas 2.5 Algumas invasões Únicas Boss Únicos Tivemos 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 Também Alguns Ajustes De PVP Evento Guild vs Guild Uma Challenge Room O Illusion Temple E alguns Pontos De caça Dia 29 Pessoal Que é o dia Que tá chegando Vai ser Vai ser a mudança Dos tempos World Boss Troca de temporada O Master level Vai passar Pra ser Mais de 200 Moonpets Seeds e Sparys Socket itens Geosockets Novos mapas E o lançamento De dois Novos personagens A Grow Lancer E a Slayer Que já vão vir Balanceadinhos E aqui dia 27 de maio Vai ter uma outra novidade Mas aí vocês vão ter que estar jogando Tá bom? Então vamos ver um pouquinho Agora das informações Desse servidor Temporada 1.0 Resets Vai até 80 Pontos totais Vai distribuir Até 40 mil pontos Os equipamentos São 380 Sem soquete Asas nível 3 Refinamento Até mais 15 Temos aí os eventos Que vocês já conhecem Os mapas Alguns bosses E as classes liberadas Que por enquanto São essas 7 Temos aqui A tabela De XP dinâmica Que eu tinha explicado Pra vocês Que vai de 200X A 3 Então ali Do reset 0 a 10 Você fica Até 200 Beleza? E lá no final De 71 a 80 Vai ser 3X Vai ser bem difícil Aqui a tabelinha De carreira Da pontuação Que vocês ganham De acordo com Chegar ali no nível No reset 20 Aí você vai ganhar um bônus Que vai ser 2 mil Mas de level a level Você vai a tendência De diminuindo Os pontos Tá bom? Temos aqui As configurações O máximo de level E master level E ali Experiência dinâmica O nível de reset Que é de 380 Pra VIP E 400 Pra free account Lembrando que Tem 30% De drop E se você for VIP Mais 30% Beleza? Aqui é uma tabelinha De jogadores online Total de contas Aqui são alguns Comandos Interessantes Então pra quem Ficar na dúvida Depois acessa aí Os comandos Do Mudrako Pra vocês Não ficarem A mercê De ninguém Tá aí Tá tudo aí Pra limpar Inventário Pra distribuir Ponto Deixar a câmera Em 3D E tudo mais Então tá tudo aí Vantagens VIP Pra quem pensa Em ser VIP Depois eu também Já falo aí Quanto que tá saindo Uma VIP Nesse servidor E aí o tempo Do Castle Siege Beleza? Bom, agora vamos Dar uma olhada Nessa tabela De resets Vemos ali Como por enquanto É 80 o limite Então tá Geral aí Tem bastante gente Já no nível 80 Né? Na verdade 80 resets Então É pra você Que vai estar começando Já tem aí Uma galera Que já Tá um pouquinho Pra frente Né? Mas não é difícil Chegar Só jogar Só se dedicar Um pouquinho Deixa o pano Lá Que se eu não me engano Também tem o Reset Offline Nesse servidor Então pode Pode ficar tranquilo E ali Master Level Temos aqui O admin Tá em primeiro Ah lá Mas não é tanto Se eu não me engano São 16 ou 17 Vamos voltar ali Ó São 16 Que tem ali 200 Master Level O 17 Tá quase chegando Então Dá pra chegar Galera O ranking Não tá tão lotado Assim não Ainda tem lugar Pra vocês Lembrando que Na temporada 2.0 O Master Level Vai subir Então vai poder Ir além dos 200 Tá bom? Então vamos lá Vamos ver aqui O valor Dessa VIP Ó Aqui estamos No valor Da VIP Ó 10 WCoin Sai 15 reais 20 WCoin 25 reais E o que eu achei Ali interessante Que é a VIP Draco Que tá aqui 30 dias de VIP Draco Por 29,90 Então sai basicamente Um real por dia E ainda ganha Mais mil Gpoints Se você não gostou Desse pacote Tem pacote Com menos dia Tem pacote Com mais dias Só que aí Variam o valor Mas esse aqui É o melhor Pra VIP Que são 30 dias Os outros Dá poucos dias Ali e sai mais caro Então pra VIP É esse VIP Draco aí De 30 dias Bom Já falei de VIP Já falei do servidor Vamos voltar aqui Vamos dar uma explorada Nesse mapa Se vocês depois Quiserem saber Mais alguma coisa De VIP Dá um pause Lá Aproxima E dá uma lida melhor Tá bom Aqui na saída Da esquerda Temos aqui Mais round Tá bom Pra vocês montarem Vamos dar uma Um rolê Pelos outros mapas Pra mostrar pra vocês Os spots Vamos lá então Temos aqui O event square Que é onde Acontecem os eventos Que a gente pode vir Comprar o passe Pra entrar no Blood Castle Shows Castle Devil Square E por aí vai Lembrando que aqui Não tem os bilhetes Pra vocês entrarem Só tem o do Devil Square Se eu não me engano Que dá pra usar Os outros não tem Vocês tem que fazer Com Shows Beleza Na máquina Que tem uma máquina Aqui pertinho Então fiquem tranquilos Só trazer os itens E vocês fazem Os itens aqui mesmo Bom Chegamos em Nore Aqui Ela tá um pouquinho Repaginada Também Ela tá um pouquinho Maior Esse miolo Aqui do centro Tá um pouquinho Maior Temos também Tradicional baú Temos ali A máquina de Shows Vamos ver aqui O que que temos Na saída Da esquerda Se eu não me engano São os Goblins Verdes E isso aí Os Goblinzinhos Pra gente Começar aí Com a nossa Elfa Tá Pra poder Matarmos aí Já ficar um Level alto Pra poder dar TP Muito bom Uma elfazinha aí De NPC De missões Vamos lá Vamos mostrar aqui O NPC De venda Que vende Alguns itens E vende também As magias De elfa E se eu não me engano Outras vocações É aqui No nosso Duende Temos ali Vini Armor E o Holy Spirit Que é o antigo Divini Nossa que eu gostava Muito do Divini Aqui ó Magias de Elf Várias magias Inclusive aí Penetration Aqui na 3 Dois arcos E um Quiver Beleza Fechou Acho que Nória É basicamente Isso aqui O que eu senti falta Falar pros moderadores Do server São o Golem O Golem de Mob Não achei o Golem Em Nória Bom Vamos aqui em Devias Mesma coisa Temos aí Os NPCs Aí ó Vende alguns itens Selecionados Aqui Não vi Customização No mapa Tá Padrãozinho Da Avias Então Não vou perder Muito tempo Mostrando aqui Tá bom Ó Já pulei Aqui pra saída Da direita Temos aqui As assassins Warm Beleza Vamos subir lá No Devias 3 Pra mostrar O que que temos Lá Ó lá Ó o spotzinho Aqui pra Pra upar também Pra quem curte Tá aqui ó Aí ó Os Elite Yets Muito bom Também Gostava muito De upar Isso aqui Nas antigas Nossa Aqui era Meu lugar Favorito Vamos lá Vamos em Dungeon Só pra vocês Terem uma noçãozinha Como vocês veem Os spots Estão bem Bem legais Porque tem bastante Monstro Eu gosto de spots Assim Ficaria até legal Se tivesse até mais Porque quanto mais Player Costuma ter Esses spots Meio cheios Principalmente Nos mapas Que são mais Frequentados Que é os mapas De level alto Rackleon E por aí vai Vamos dar uma chegada Aqui em Atlans 3 Vamos ver Cadê os spots Aqui o spot De Valkyrie Silver Valkyrie E aqui eu tô aguentando Por quê? Porque eu tô com o buff Do NPC Que eu vim aqui Sem o buff E não tava dando Então o buff Ajuda muito Não esquece Desse detalhe também Do buff Do NPC Ó que beleza E aqui eu tava vendo Fazendo um teste Pra quem iniciou Tá muito bom Pra upar Aqui é um lugar Bem interessante É lógico Quando você já tiver Aguentando aí Tem que passar Uns levezinhos Tá bom? Pra quem é iniciante Passa uns levez primeiro Depois vem pra cá Bom, agora estamos aqui Em Lost Tower 7 LT7 Pra quem Tá acostumado Aí a jogar Vamos ver aqui O spawnzinho Como que tá Opa Ó, recheadinho Bom Muito bom Eu não sei Como que tá O drop Desses monstros Eu não cheguei A ver Se tá dropando Fácil Gema As joias Mas Fica pra vocês Aí essa Essa descoberta Tá bom Aqui eu achei Também que a XP Tá ok Tá bem interessante Vou deixar ali O reloginho De XP Um pouquinho Só pra vocês Terem uma noção Ó Batendo aí Mais de 400 Tá bom É lógico O bichinho Tem que atacar Né Mas tá batendo Aí na média De 400 Tá bom Quando ele mata Ali os Os mobs Já pula Lá pro 400 Ó Ó 200 e pouquinho Eu testei Galera Tava em 400 Esse aqui não tá Atacando direito Que eu esqueci De aumentar A range Ali Mas fica tranquilo Aumentando a range Ele fica atacando Sem parar E bate 400 Aqui Facinho Tá bom Então é outro lugar Aí pra indicar Pra vocês É lógico Tem que aguentar Vamo lá Pra outra cidade Aqui estamos em Tarkhan Outra cidade Que eu gosto Bastante Vamos ver Como que tá a XP Aqui eu também Gostei da XP Problema é o que Bateu ali 600 Só que ó Os bichos Eles dão uma sumida Demora um pouquinho Entendeu Pra nascer O time de nascimento Aqui tá um pouquinho Menor Mas também Tava na faixa De 350 A 400 De XP Aí o que Que varia Varia aqui Da força Do seu Do seu personagem Tá bom Aí vocês Vão ver Se vocês Pretendem Ficar aqui Ou não E isso também Vai de acordo Com o drop De gema De joia No caso Ou o que você Estiver buscando De item Beleza Vamo dar mais Uma passeada Aqui Vamo nos Nos tentá-los Só vim Pra Tarkhan 2 Que aqui Vai ter os Tentá-los Mas aqui É bem zoeira Galera Porque com certeza Eu não aguento Olha lá Falei pra vocês Não tem como Aqui Tentá-los É forte Ainda pra nós Então tem que Dar uma melhorada De nível Vamo resetar E depois Depois a gente Volta pra cá Mais pra frente Tem alguns mapas Ainda bloqueados Aida e tudo mais Mas esse você Já conhece Vou dar uma Encurtada no vídeo Pra não ficar Tão longo Pra vocês Tá bom Porque daqui Pra frente Também Eu só Vou morrer Bom pessoal E basicamente É isso aí Esse é o servidor Mudrako Eu gostei bastante Vou continuar jogando ele Achamos aqui Um red dragon Mas como eu falei Pra vocês Eu ainda não tenho Nenhum reset Tô muito fraco Pra destruir ele Mas vamos deixar batendo aqui E se você gostou Faz a sua conta lá Dá uma entrada Nesse servidor E fica atento A data do dia 29 de abril Tá quase galera Daqui uma semana Vai ter provavelmente Drop lá no servidor Então já fica atento Pra você começar aí Com os itens excelente Que vai tá muito legal Se você tava procurando Um servidor 18.2 Tá aqui galera Tá incrível Então já aproveita Mudrako Não esquece Mudrako Eu vou deixar aqui embaixo O site Nos comentários Comenta aí também Se você já entrou Se você gostou Dá uma força no canal também Já se inscreve Deixa seu like E bora aí Conforme eu for achando Novos servidores Eu vou divulgando Pra vocês Beleza Tamo junto então galera E ó Qualquer hora Eu venho aqui Mostrar que eu consigo Matar esse red dragon Vou dar uma upada lá Depois eu volto E posto mais alguma coisa Aqui pra vocês Beleza Tamo junto então galera Dá uma força lá Entra no Mudrako E bora jogar Galera Bora que bora Até o próximo vídeo do canal Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau